Brasil República. República Velha. 1909 a 1910, Nilo Peçanha, 14 de junho de 1909 a 15 de novembro de 1910. Eleito diretamente vice-presidente. Assumiu com a morte do presidente Afonso Pena. Em seu governo foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, Projeto Rondon, que tinha o objetivo de pacificar e manter a comunicação e proteção ao índio brasileiro. Em 1967, esse serviço foi extinto e substituído pela atual Fundação Nacional do Índio, FUNAI.